Ora, um jovem de 18 anos foi preso em Ibiporã, suspeito de tráfico de drogas. Ele cumpria a pena no centro de sócio-educação, né, pelo mesmo delito já. E agora preso de novo. As porções de maconha de diversos tamanhos já estavam preparadas para a venda. Elas foram encontradas com um homem no conjunto Jamil Sá, que é em Ibiporã, durante o patrulhamento da equipe do 30º Batalhão. Um material farto de drogas, né, várias, diversas drogas fracionadas, poções semelhantes a maconha. Quando eles fizeram essa abordagem, encontraram com ele algumas poções de maconha. Além disso, o dinheiro trocado, dentro dessa sacola onde ele teria ido guardar, ali também tem a balança de precisão. E, inclusive, um indivíduo que já tem passagem anterior pelo crime de tráfico e também pelo crime de furto na cidade de Ibiporã. A droga foi pega com um homem que completou 18 anos há poucos dias. O que chama a atenção é que ele saiu do sense, onde estava internado, há algumas semanas, onde cumpria a pena pelo mesmo tipo de delito. Atuado pelo crime de tráfico e drogas e vai ficar à disposição da justiça de Ibiporã.